Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar? Pois no Bande Motores deste fim de semana, vamos ver que pilotos do Amazonas preparam a equipe brasileira no Mundial de Endurance. Os segredos para aumentar a autonomia do carro elétrico. O modelo híbrido super esportivo da McLaren. Grupo de amigos leva a paixão por carros para as pistas de competições e são destaques na prova Mil Milhas de Interlagos. Tudo isso no Bande Motores que já está no ar. E um grupo de amigos que leva a paixão por carros para as pistas de competições participou no último fim de semana na tradicional prova Mil Milhas de Interlagos. E olha, estiveram entre os destaques da competição. Esse convívio, essa integração, essa risada, né? Lá, claro que é bem tenso, a gente está cada vez mais, por exigência do sucata, trabalhando os carros, ver cada detalhe, seja um defeito, um problema, mas a hora que a gente se encontra aqui, a gente ri de nós mesmos. E eu estou muito feliz de estar com eles aí. E para 2022 não participamos das 12 horas justamente para poder vir dois carros da Interlagos, das Mil Milhas Brasileiras. E na verdade é um sonho dos nossos pilotos mais veteranos, que é o Sommer, é o Piccoli, é o Carlos Barcelos, que são os mais antigos. Primeira vez na Interlagos para competir. E aí, como é que está? Olha, entusiasmado, muito entusiasmado, muita emoção. Então, é, dá um arrepio, não é verdade? Arrepia tudo e a torcida grande empurra bem. Encontrei esse grupo maravilhoso, que é o nosso Box 4, e aí comecei a andar, depois de velho, eu sempre digo que o trabalho me atrapalhou muito, ter que trabalhar. Mas nós estamos nos divertindo muito, estamos curtindo as provas, provas longas, está muito legal. O grupo é muito bacana. O grupo inteiro, o pessoal que faz o apoio aqui, sucate a turma dele, maravilhosa. Eles estão entendendo o quanto a gente se dedica e estão se dedicando cada vez mais. E aí os buris estão se puxando, um está de regime, o outro está fazendo academia, e eles estão indo para tentar ter condicionamento físico para manter o foco. É um título que te falta com as milhinhas, né? É, quem sabe? O primeiro propósito é ter a vontade, né? A segunda coisa é estar cercado de boas pessoas, e a gente uniu as duas coisas, né? Estar cercado de boas pessoas e ter o propósito de participar do que a gente ama. E não tem nada melhor do que isso, né? Estar junto de quem a gente gosta e fazer o que a gente gosta. A agressividade na chuva a gente deixa um pouco de lado, porque tu vai te atravessar, vai correr o risco de sair fora da pista, então o negócio é uma tocada realmente mais light, digamos assim, mas que seja rápida, claro. A gente tem que ter coragem na hora que tem que ter coragem, mas tem que fazer tudo de um jeitinho mais leve, mais suave, que aí a coisa vai bem. Então é muito diferente, tá? E eu, particularmente, prefiro andar com chuva. Então vamos esperar aí que pare, para que fique agradável para todos os pilotos e que a gente tenha um bom resultado aí, agora no classificatório e posteriormente para corrido. Muda um pouco o acerto do carro, mas o piloto é o mesmo, é o mais rápido. Tomada a gente tenta largar o quanto mais para frente melhor. Tem uns patinhos, né? Tem uns patinhos que querem andar na água. O Mauro foi um que se jogou lá. É patinho, gosta de água. Primeiramente, eles tomaram a decisão de fazer o classificatório amanhã, com pista seca, depois das duas da tarde. Mas em reunião, tomou a decisão de usar os treinos que foram utilizados hoje, os treinos livres, ranquear e valer como classificatório. Amanhã só ter o warm-up e o pessoal ter um dia para realmente deixar os carros 100%. Alexandre Roeli, na reta de Interlagos aqui, como é que está esse coração? Dá uma tremidinha ainda na perninha, não? Ah, sempre dá, né? Mas está calmo. Calmo. Tranquilo. Nosso carro é um carro 1.4, mas fazer parte dessa grande baleia, que nós temos o rabo, mas é fazer parte do todo e acelerar nesse oceano bonito que é a Interlagos. Apagou a luz vermelha, o status é verde, verde, verde! Começa a temporada 2023 do automobilismo brasileiro. Olha o belíssimo balé de todas as fases, todos os potenciais, todas as épocas do automobilismo. entregar o carro, que é o mais importante para que meus companheiros consigam seguir, cada um. vai ter muito chão ainda pela frente, tem que botar os pés no chão e administrar, fazer o nosso carro chegar até o final, independente da colocação chegar até o final. O 22 a gente precisou trocar a embreagem, sensor de óleo e tivemos que trocar a polia do virabrequim. Foram três paradas não previstas, daí o 22 caiu um pouco. Na classificação geral nós estamos em quarto, na categoria, vamos ver se a gente consegue pegar um P3. Os tempos de volta, etc, então é levar o carro até o final e vendo o que a gente pode fazer. Vamos brigando aí até a última volta, vamos ver o que vai acontecer. O carro está fantástico, a pista está muito boa de andar, a gente vem mantendo entre os pilotos uma constância de tempo, então diferença de um, dois segundos aí para cada piloto e está vindo, o resultado está aí, a gente está bem satisfeito com o que está acontecendo e vamos esperar terminar a prova, torcer que a gente chegue até o final e que persista na posição que a gente está. Vamos lá. Maravilhoso, com um grupo bom, um grupo inteiro bom. Tu conseguiu, como é que vou dizer assim, tu foi testemunha do fim de semana, o negócio é redondo. Foi maravilhoso. Conseguimos um terceiro lugar na categoria com Onix e um primeiro lugar na categoria com Corsa. É um sonho realizado, é muito trabalho, é muita dedicação e é uma equipe muito boa e uns parceiros muito bons. Eu estou sempre rodeado de pessoas fantásticas que me ensinam muito e me dão oportunidades, nas motos e nos carros, enfim, eu sou um cara muito feliz, a minha família que está sempre torcendo e acreditando no que eu faço. Hoje a gente está sendo campeão aqui no maior palco do automobilismo, então não é o Ricardo que ganhou, é a equipe, nós somos uma equipe. A equipe foi perfeita, o carro foi perfeito e como tu bem lembrou, é um título inédito para a família também, que a gente ainda não tinha e estou meio sem palavras aí, desculpa. Acabamos chegando em terceiro e, cara, numa prova dessa, com essa dificuldade, fazer tudo isso chegar no fim ainda e buscar um pódio para a gente, né, para a nossa equipe, para o nosso povo, lá para os gaúchos, é demais, cara. Realmente, olha, é uma alegria tremenda estar numa equipe dessas, ter um grupo de colegas e companheiros que incentivam e empurram para frente, é uma coisa maravilhosa. A gente chegou aqui com o desejo de participar do evento e aí tu sair com o caneco de P1 não tem, não tem palavras de escrever, é um sentimento. Eu agradeço a eles, eles confiam a mim, cara, e eu só tenho que agradecer a eles e o pai maior, né, que eu não tenho. Olha a foto aí, uma salva de palmas, senhoras e senhores. É um incentivo tremendo, né, para a gente ir em frente e continuar correndo. Grupo automotivo líder de vendas no Brasil com a marca Fiat, a Stellantis abre seu leque de atuações e trabalha no projeto de conversão de veículos gasolina para veículos elétricos. Em parceria com o Senai, a Stellantis quer viabilizar a transformação de carros a gasolina já presentes no mercado para torná-los elétricos. Na prática, é retirado do carro o motor a combustão e instalado um kit de conversão, junto com o pacote de baterias elétricas. O foco está nos veículos comerciais leves, sendo novos ou usados. Também fazem parte do projeto as empresas WEG e FuelTech. Pois uma equipe de pilotos do Amazonas estão preparando uma equipe brasileira para participarem do Mundial de Endurance. Vejam só! E a equipe Just Motors Racing participou no último fim de semana das mil milhas Chevrolet Absoluta no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. Formada pelo trio Paulo De Carli, que está retornando às pistas após 24 anos de ausência. Mas Paulo De Carli Filho, atual vice-campeão amazonense de kart. E Márcio Pavenali, com conquistas no kart no Brasil e no exterior. O time do MRX23 iniciou bem conseguindo a pole position na categoria P4. Às vezes a gente imagina que o bom é começar, nada, o bom é recomeçar. Eu achei isso aqui, sabe, o sangue fervilhando, a adrenalina voltando. Estamos testando aqui com um projeto de futuro para o automobilismo muito interessante, né? Nós não estamos fazendo um projeto de uma corrida, projeto de várias temporadas aí para frente e bastante ambicioso. Ontem, na nossa estreia aqui com o nosso MRX, ficamos em sétimo, fizemos o sétimo melhor tempo do dia, né? Todos os pilotos ainda com pouquíssima experiência em Interlagos. Eu acredito que se nós não quebrarmos, né? Que é o grande desafio de uma prova de endurance, é chegar. Se nós chegarmos, chegaremos muito bem e essa reestreia será exatamente como foi a minha última corrida antes da volta, quando eu venci os mil quilômetros de Brasília em 1999. Durante a prova, problemas técnicos tiraram a chance de vitória da equipe. Agora, o próximo passo é a participação na Endurance Brasil, que inicia no final de março. A participação nas Mil Milhas em São Paulo é o início de um projeto que prevê competições internacionais a médio prazo, como, por exemplo, as 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans e outras competições de longa duração. Curtiram esta matéria sobre pilotos brasileiros que querem formar uma equipe nacional para disputar o Mundial de Endurance? Pois esta e muitas outras matérias vocês encontram em nossos canais no YouTube. Band Motores e Olá Campeões! Faça a sua inscrição! Pois a Nissan está confirmando para o final do mês de março a apresentação no Brasil do novo automóvel Sentra. Importado do México, o Sentra é um sedão médio para brigar com modelos como Toyota Corolla e Chevrolet Cruze. A nova geração cresceu no tamanho, ficando mais largo e baixo e ganha um design com linhas modernizadas. O motor deverá permanecer o conhecido 2.0 aspirado com 140 cavalos. E vamos conhecer agora o modelo híbrido produzido pela marca super esportiva, a McLaren, que está entre os carros mais velozes do mundo. Pois o McLaren modelo Artura foi o safety car na tradicional prova mil milhas de Interlagos, que aconteceu no final de semana passada. E ele foi acionado durante a competição por 17 vezes, fazendo 70 voltas como safety da prova. Para voltar um pouco na história e entender mais o que é a McLaren, essa equipe foi criada em 1964 através do piloto neozelandês Bruce McLaren. E fez sua estreia na Fórmula 1 em 1966 e se tornou uma das principais equipes da Fórmula 1, com vários títulos mundiais. Entre os quais, vamos relembrar, os títulos McLaren conquistados por pilotos brasileiros. Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna foram campeões mundiais, sim, pilotando carros da equipe McLaren. E o modelo Artura é o primeiro automóvel híbrido de produção em série da McLaren. O carro possui um motor a combustão, V6 biturbo e um motor elétrico, que juntos proporcionam 680 cavalos de potência. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e atinge a velocidade final de 330 km por hora. E a McLaren é representada aqui no Brasil pela UCA Motors, na cidade de São Paulo. E além do modelo Artura, a McLaren tem as linhas de carros GT, Supercar, Motorsport e Ultimate. Portanto, meus campeões, McLaren tem um nome muito forte nas pistas, mas também como supercarros esportivos das ruas. E vamos agora conhecer um pouco mais sobre o Militec 1, que é um dos produtos conceituados no mercado automotivo global. É, meus campeões, vocês já sabem que a gente colocou o Militec 1 no motor deste carro. Mas agora vamos saber em quais tipos de carros pode ser usado o Militec, qual a quantidade. Para isso, vamos falar com o nosso especialista, Roseto. Roseto, quais carros pode utilizar, usar o Militec? O Militec não tem restrição nenhuma de automóvel, seja o combustível gasolina, álcool, flex ou diesel, não tem problema nenhum. Utilizam 200 ml para cada 4 litros de óleo. Então é a proporção de 5% conforme a quantidade de óleo. É importante comentar que o Militec não substitui a lubrificação, o óleo do automóvel. Então, realmente, a pessoa precisa fazer a manutenção preventiva, a manutenção normal. E ele acrescenta o Militec, que realmente vai causar muito mais proteção. E o grande ganho para o consumidor, além da proteção do motor, da durabilidade, realmente é a questão de uma economia no combustível. É um negócio bastante importante nos dias de hoje. Na moto também pode ser usado, normalmente, nessa proporção que eu falei. A função é proteger e tornar a vida do usuário mais tranquila, uma proteção superior no motor. E após o intervalo, veja os segredos para você aumentar a autonomia do carro elétrico. Mas é rapidinho, breve intervalo comercial. Não saiam daí, nós já voltamos. Meus campeões, que os carros elétricos estão cada vez mais presentes em nossas ruas? Vocês já sabem, temos feito várias matérias do carro elétrico, essa tecnologia da eletrificação. E hoje, hoje, meus campeões, nós vamos mostrar um pouco do dia a dia de um carro elétrico. Por isso, olha só, estamos aqui com Aldi Getron, o Sportback. Então, quero que vocês peguem uma carona com a gente. Vamos entender um pouco mais esse conceito e o uso de um carro elétrico. Vamos de dentro, meus campeões, galera. Vamos lá. Saindo aqui de Porto Alegre, o monumento ao laçador. E nós já auditamos com a autonomia, marcando aqui, 382 quilômetros de autonomia. Estamos no modo mais eficiente para ver realmente a autonomia do carro. que é o grande segredo, né? Grande questão do carro elétrico, a sua autonomia. Marcando 383 quilômetros de autonomia, no modo mais eficiente. E 283 quilômetros aí no marcador. Então, vamos nos próximos quilômetros ver o consumo de energia elétrica do Aldi Getron. Chegando na cidade de Vuti, meus campeões, cidade típica alemã, com o nosso Aldi Getron. Para entender um pouco mais esse conceito de elétricos. Olha só, nós saímos de Porto Alegre. Era no horário das 15h13, agora são 15h54. Portanto, cerca de 50 minutos rodando com o carro. A nossa quilometragem era 283 quilômetros. Agora está em 323. Portanto, rodamos cerca de 40 quilômetros. E a autonomia que marcava 383 quilômetros, baixou apenas para 367 quilômetros. Então, cerca de... Baixou a autonomia cerca de 16 quilômetros, quando, na verdade, nós rodamos 40 quilômetros. Chegando em casa, agora vamos abastecer o Aldi Getron na tomada normal. Olha aqui, três pinos, tomada normal. Então, vamos... Abre aqui, faz um engate, engatou. E agora a gente vem, vamos entrar aqui na garagem aqui. Olha só. E aí, o bacana é que você pode abastecer na tomada da sua residência, da sua casa, do escritório, enfim, aqui, ó. Olha aqui, ó. Já está funcionando. Já está... Já está carregando o carro. Aqui no painel, mostrando, né, que o carregamento está ativo. Então, o carro está sendo, né, abastecido. Passando aqui pela cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E agora a gente vai pegar um trecho de declive de alguns quilômetros. E vamos entender um pouco mais o funcionamento da regeneração, né, de energia do Aldi Getron. Então, só para avaliar um pouquinho como funciona esse sistema. Aqui Nova Petrópolis, cidade tradicional. E olhando aqui no painel do carro, estamos com 470 quilômetros e 314 quilômetros de autonomia. Então, vamos ver depois quando a gente chegar no final aqui da Serra. Vamos ver como é que funcionou a regeneração. Então, 470 quilômetros. Está marcando... E autonomia de 313 quilômetros. Chegando agora aqui na cidade de Picada Café. Olha aqui, ó. Picada Café. Descemos a serra. Fizemos, olha só, exatamente 10 quilômetros. Nós saímos com 470 quilômetros. Estamos agora com 480 quilômetros. Então, rodamos 10 quilômetros. E aumentamos... Aumentamos quantos quilômetros? Nós saímos com 314 e agora está a 370 quilômetros de autonomia. Portanto, 56 quilômetros a gente ganhou. Ó, já aumentou mais um, ó. 56, 57, 58 quilômetros. Olha que loucura, né? A gente rodou 11 quilômetros descendo a serra. Bem, né? Para deixar bem claro. E aí, regenerando, regenerando, né? Energias do carro, a gente conseguiu 70, 56 quilômetros, melhor dizendo, de ganho de autonomia. Então, a conta é muito simples. Rodamos 11 e ganhamos 56 quilômetros. Isso, meus campeões, é a tecnologia, né? De um carro elétrico fazendo a regeneração num momento mais propício, que é uma descida de serra. A Volkswagen confirmou a chegada do novo Polo GTS. A versão esportiva do modelo hatch tem preço na casa dos 145 mil reais. Pois, para acelerar o Polo GTS, entra em ação o motor 1.4 turbo de 150 cavalos e câmbio automático de 6 velocidades. Inspirado no modelo GTI europeu, o Polo GTS brasileiro passou por uma atualização de visual, ganhando faróis de LED matrix, lanternas em LED, spoiler traseiro e rodas de 18 polegadas. Pois é, estamos em pleno verão 2023 e a turma da velocidade está a mil. Neste sábado, 28 de janeiro, Tarumã recebe em sua reta a segunda edição do Racha de Verão. São oito horas de pista liberada para a disputa dos pilotos da lista da Área 051 e dos carros de rua, além do desafio Drag Racing. Não tem como perder essa festa em Tarumã. Se liga, é neste sábado, a partir das 13 horas. Inscrições e informações no WhatsApp. Código de área 51 34 85 15 10. Vamos acelerar juntos, meus campeões! E vamos agora até a concessionária Carway para saber um pouco mais sobre um dos grandes sucessos da marca Hyundai, o SUV Creta. Bem, meus campeões, estou aqui na Carway olhando o SUV Creta e confesso que está difícil de tomar uma decisão qual dos modelos Creta para comprar. Giovanni, você também é meu campeão. Certo, você também. Creta, o SUV mais vendido do Brasil no varejo, né? E eu fiquei na dúvida aqui, quantos modelos de Creta nós temos? Na verdade, modelos de Creta, hoje a gente tem cinco modelos, duas opções de motorização, né? Isso do new Creta, porque a Hyundai ainda fornece o Creta geração anterior na motorização 1.6 automático. Que é um carro de entrada a partir de 110 990, pega um nicho de preço muito bom. E a Creta nova geração, com cinco opções de diversões, motorização 1.0 turbo e 2.0 na versão top de linha, que é a versão ultimate. Câmbio automático. Todas as versões com câmbio automático, um recheado pacote de equipamentos únicos da categoria. Inclusive, estou vendo aqui, ó, o pé do Chico no volante. A partir da segunda versão, já vem com esse pacote de equipamentos. Com o pé do Shift, chave presencial, ar-condicionado automático, digital, frenagem autônoma, foro alto, com sensor de presença de carro no sentido contrário. Enfim, na categoria, nenhum carro entrega mais equipamentos que o Creta nova geração. E a pronta entrega? A pronta entrega. O maior estoque, a pronta entrega da região SUV. Estão pensando em SUV, que é o segmento mais vendido? Creta, meus campeões. Olha, vale a pena conferir. E test drive, né? Fundamental. Vem fazer o test drive que a gente vai comprovar na prática o que a gente está falando. Boa, meu campeão. Um abraço. Um abraço. Sonhos de muitos? O primeiro SUV da marca italiana Ferrari. O modelo Puro Sangue já pode ser visto nas ruas brasileiras. Importado de forma independente, o Puro Sangue tem estilo de SUV, sem abrir mão da tradicional característica de esportividade da marca do cavalinho rampante. O carro tem um motor V12 com 725 cavalos, capaz de superar os 300 km por hora de velocidade final e acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3 segundos. Seu preço no mercado brasileiro gira em torno dos 6 milhões de reais. Vamos agora até a concessionária IESA Jeep para saber das atrações da semana. Olá, sou o Felipe Borba, consultor de vendas da IESA Jeep Osório. E hoje eu vim convidar você para visitar o nosso parador IESA em Shangri-La. Onde vai ter toda a linha Jeep disponível para test drive na Avenida Paralga Sul. 45h25, das 9h da manhã até as 100h da noite. Vem nos visitar. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje. E não esqueça de se inscrever e nos acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores, com os programas completos todos os finais de semana. E o canal Olá Campeões, com César Brizolim. E muitas reportagens do nosso automobilismo. Nos encontramos no próximo fim de semana, aqui na tela da Band. Até lá!